O buraco já tá grande lá do Linux Vamos continuar bicho Pera aí, ó, ó Fala direita a coisa aí, meu O buraco do Linux tá grande, galera Buraco no jogo, tá bicho Não vem com essa não Tá cheio de caveira aqui, meu Socorro Opa, aqui é o Piro Conte E esse é mais um vídeo de Minecraft E eu tenho aqui os convidados Linux BRS, ó o Linux vindo aí Opa, tamo chegando aí, bicho E aí, e temos aqui também o Mano Lombriga ali, ó Opa Jeronimo Salve Salve, salve É o seguinte, Linux O que a gente vai fazer aqui, cara, nesse vídeo? Cara, a gente vai se despedir dessa parte aí Das construções que nós fizemos Não vamos destruir nada, né? Mas a gente vai se despedir E vai construir um novo cenário aí É ou não é, Pedro? Pra quem acompanha alguns poucos vídeos nossos Que a gente fez aí, né? A gente fez alguns poucos vídeos aqui Nessa imensa cidade Que tem vários prédios Tem as torres gêmeas Tem os raios ali no céu Tem a central, o metrô Tudo Um monte de coisa A arena aqui O anjo E a gente vai pra outra cidade agora, né, bicho? Vamos começar construindo uma ponte E vamos ver o que vai dar isso aí, né, bicho? Isso aí, bicho Vamo simbora Simbora, Lubriga Vou meter espadado no No Linux BR aqui, ó Na minha frente Opa Por aqui, ó Por aqui, ó Por onde, Pedro? Aqui, ó Pelo caminho do... Simbora Simbora A gente vai passar pelo castelo Quem quiser pegar alguma coisa lá no castelo Fica à vontade, tá? Opa, tem que pegar mesmo, cara Eu tô no level 1 aqui Ô, o Bruno já tomou um capote já Eu tô no level 2 Também não, também não Vamo lá Eu tô level 0 Ai, meu Deus, essa caminhada é longa Só na Shibila Só na Shibila, bicho Vamo lá Lembrando que... Ô, Linux, eu tava jogando Warzy aí com Lombriga, bicho É, cara Já falei Coloca logo esse vídeo no ar aí que você vai ver só, cara É, o... O Lombriga tá colocando uns vídeos de Warzy no canal dele Tá subindo um hoje, se não me engano É isso mesmo? Simbora Hoje de madrugada vai ter um aí Opa, depois você me passa o endereço no YouTube aí Pra dar uma olhada nos vídeos aí, viu, Bruno? Passo sim Sem problemas Ah, eu tenho duas picaretas aqui de diamante, tá? Quem quiser depois Tá rico? É aquelas picaretas que a gente perdeu lá no... Ô, lembrando, cada um tem que ter um carrinho seu, hein Vocês já estão... Eu tenho meu carrinho já Já estão já? Eu tô sem carrinho, tô sem armadura, tô sem... Virosca nenhuma aqui Ô, Linux, tem um carrinho aqui, ó, nesse... Nesse baú aqui, ó, do canto Isso de vidro Eu vou pegar aqui e vou jogar em você, peraí Areia Joguei aí, ó Opa, vamos pegar o carrinho Opa Vamos ver o que tem aqui Carvão é bom Carvão é bom Pedra, se tiver pedra O que mais, o que mais, o que mais... Aqui o resto não tem mais nada de bom Eu tô confundindo os comandos tudo agora aqui, cara A comida, né, também Não esqueço de comida Comida eu já tenho Esquece depois de fazer também... Cama, né Aham Tô levando aqui coisa pra... É, tô levando algumas coisas pra fazer cama É isso aí, é praticamente uma viagem que a gente vai fazer, né bicho Agora é viver ou morrer Detalhe, ô lombriga, a gente vai ter que atravessar o oceano, cara Ó, pedra de areia aqui, ó É, aquela pedra Ganhei experiência, não sei da onde Vamo ver aqui Porra, mas alguém deixou a porta aberta, hein, meu Opa Fui o Pedro, eu fui o último a entrar Fui eu E tem um NPC ali, cara Logo, logo ali do lado, cara Cadê ele? Tá lá, Pedro Lá fora, o NPC Bagabundo, entra aqui na casa aqui, ô safado Deixa eu ver o que ele troca aqui O que você troca, rapaz? Ele troca uma esmeralda por cinco flechas Vai ficar querendo Mundo desconhecido Tá até a plaquinha aqui, ó Mundo desconhecido O último fecha a porta que vai ser, ó Simbora Mamãe, eu vou para o mundo desconhecido Zombi O que você achou desse mundo aqui? Ó Muito louco, velho A gente Muito bem estruturado É aqui, ó Tem que fazer um buraco na montanha, hein Eu vou fazendo uma mini estradinha aqui, tá? Pra gente não marcar É pra gente marcar aqui Não, se bem que... Não precisa, vamo indo lá É quatro por quatro Não precisa? Não, não, é bom fazer, vai, desculpa Vamo lá Bom fazer Aqui vai, né Então são quatro São quatro São quatro e mais Mais a lateral ainda, né Pedro? Isso Olha o rio aí, olha o rio invadindo Fecha aí, quem puder fechar já fecha a beirada aí, Du Deixa com grama Deixa com grama Tira areia e deixa com grama só pra marcar mesmo Pô, se tivesse falado teria pegou a grama lá dentro, né? Tem grama lá dentro? Tem Pega lá então Eu tô indo lá pegar Beleza, eu vou abrir o caminho aqui um pouco Já faz a estradinha aqui já E já vou pegar na pedra Pedro, depois das quatro aí na calçada faz a grama? Isso É, não faz a grama só nas duas do meio, deixa... Ah, nas duas do meio, tá É, pra gente não perder tempo nessa... Nessa estradinha aqui por enquanto Grama não tem, tem terra Serve terra? Serve terra, serve terra Tapar essa água aqui, né? Boa Lombriga Agora temos um... Olha isso, véi Vocês vão ter coragem de atravessar isso aqui? Vambora, cara, você acha que... É pra lá Lombriga, você tá vendo isso? Cadê o Linux? Ele já veio ver isso aqui já? Pera aí, mundo perdido, vamo lá Ok, é a imensidão do mar? É A imensidão azul Ó, Pedro, a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte, cara Eu vou começar a fazer a pedra Tem que estar com a energia... Tem que estar com a energia no máximo e atravessar isso, cara Senão a gente vai morrer no meio com fome, cara Sim Eu tô indo já fazer a ponte aqui já Ponte, ponte Pô, meu, tem um filho da mãe me batendo aqui, meu Tinha o quê? Faz um lado que eu faço o outro, beleza Gente, socorro O que que tem aí? Zumbi? Tem um zumbi e um flash aí, cara Um sniper, um sniper Um sniper Tu tranquilei, tranquilei? Você tá cheio de flash ali, Nux? É Nossa Tem uma flecha no seu pescoço, velho Se você não tirar, você vai morrer Nossa senhora, gente Tem três flash Um no ombro, um nas costas E um na frente, cara Pessoal covarde, bicho Né, só pelas costas os cara atira Ele vai falar um palavrão, mas tá gravando, não vou nem falar, cara Bicho, então você não pode ver os nossos vídeos no WarZ É, nossa cara, foi Na hora que me mataram Você ainda tá gravando aí, Pedro? Opa, sempre Vamo que vamo Ó, agora vai andar rápido isso aqui, hein, bicho Com o Lombriga aqui junto O mega construtor de pontes Lembrando que a gente tá aqui com o linuxbrs Youtube.com.com.br Linuxbrs1 E o Lombriga, qual que é o seu endereço, Lombriga? Isso aí Ainda não tá criado, cara Tá em construção Tem construção Underconstruction Logo menos Estradinha já tá feita aqui, bicho Tá feita? Caramba, vocês já tão aí na frente aí, meu Minha pedra vai acabar e acabou Seguinte E o mundo desconhecido na frente Tem uma ilhazinha, mas é reto Que a gente tem que ir Não vai naquela ilha ali, não? Eu tenho Ó, eu tenho mais um jogo de pedra aqui Eu vou jogar no chão Joguei, na minha frente Ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Pagadeiras outras vezes pro monarca, hein? É Ai, caraca Quase caí Ixi, o Linux Tô colocando umas pedras erradas aqui, bicho Você tem pedra aí, Linux? Não Nada, nada, né? Eu saí sem pedra Só saí com grama, cara Grama, areia e vidro É, se bem que dá pra fazer com terra também, viu? Quando acabar Trouxe bastante terra? Terra eu tenho Aí depois a gente pode... Porra, meu, deixaram dois blocos no meio do caminho aqui, meu Vocês também O lado que tá certinho é o meu O lado torto é o do Pedro Deixa eu ver como é que tá aqui Tamo chegando, tamo chegando Terra à vista! Ora, pois, pois, vamos lá Içar velas Ou melhor, construir pontes Quem tem piada de português pra contar isso? Não, tô brincando, gente Tô matando um zumbi aqui Vamos zumbi com uma pá, mano Já pega ele, já Zumbi com um pá de ferro aqui Ó, o meu vai ficar mudo porque eu vou colocar té Porque eu vou colocar té Eu vou pegar uns porco aqui pra nós Ai, caraca, cai de novo pra nós Sopa pra nós Sopa de porco Então... Ai, caraca Parece que eu tô pesado, cara É a sua armadura de ferro Então é o seguinte... Boa, chegamos Chegamos, muito desconhecido, hein Muito desconhecido, cara Dois... Uh! Morreu! Aí é 50, aí é 50 Beleza, eu acho que é isso aqui então Combinado, isso vai ser uma... Ó, mais de... Marinha É... 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 Beleza, até um, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E daqui é um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você vai para baixo, já vai para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já vai para baixo, acabe para baixo. Dá para baixo, cased Ikri. É, faz assim, faz o seguinte, vai para ali ó, conta dez pra frente e cava uma mina. Quinze, quinze, quinze pra frente na verdade. A partir do baú, quinze pra frente é do Benk. Não, a partir aqui em que eu tô ó. Quinze? Bem aqui, ó, onde eu tô aqui. Pelas suas costas. Isso. Começa a contar onde você tá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não, não, começa aqui, começa aqui no buraco Vai lá no buraco lá Não, aqui ó, aqui dentro Cadê o buraco, Pedro? Aqui eu já tô, aqui ó, olha pra mim aqui Olha pra cima Não, a parede aqui, viu O Link, você tá muito louco, bicho Pra mim você tá parado aqui no baú, Pedro Sério? É, você tá parado no baú, Pedro Não, gente, eu tô aqui Que isso, gente Você tá onde? Aqui? Eu tô aqui, é? Tô me mexendo, vocês não tão me vendo? Não, você tá parado no baú pra gente Nossa, pera aí, deixa eu sair de novo Pera aí Orra, você fumou uma, hein, cara Que que é isso, velho? Nossa Voltei, gente, voltei Ah, agora sim, você tá se mexendo É, agora sim Nossa senhora Então, Pedro, era aí mesmo que eu tava, cara Nossa, cara Deu um dele grande agora, cara Não, não, é, vai pra frente Cava pra onde? Não, aqui, ó, pera aí, ó Pera aí, pera aí Faz início Aqui, ó, aqui é um, tá? Um Tá Aí você 2, 3 Conta 15 lá pra frente Aí você começa a cavar um buraco Aí a gente vê Nesse chão, um a menos aqui? Não, não, pode subir Sobe aqui, ó Sobe aí o degrau Pronto Isso Aí começa a contar, 15 pra frente 15 pra frente Então, tô Essa 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 11 12 12 13 14 14 15 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 25 26 25 26 26 27 30 23 22 23 27 24 24 24 25 25 26 26 29 29 29 30 30 Pode ser de madeira, viu? Madeira. A gente pode fazer uma de madeira e depois mais de pedra. Eu vou pegar madeira escura aqui, então. Tá. O que eu precisava é de outro forno, cara. Opa! Mas tem pedra aí, suficiente pra forno, hein? Já gastei. Pera aí que eu tô chegando com mais pedra aí, Pedro. Opa! Uma caveira me deu uma flechada aqui. Cuidado aí, ô Lombriga. Espera ele, espera ele. Vagabundo, vagabundo. Vai ali, Lombriga. Ô Lombriga, conta pro Linnux a gente no inferno que aconteceu. O que aconteceu do porco pegar todas as nossas armaduras e ficar matando. Ó, Creeper! Lá onde eu preciso construir, velho. Dois ainda. Nossa. E eu tô sem flecha. Você tem flecha? Pedro. Eu tenho flecha. Eu tenho flecha. Uma flecha. Pedro, dropei. 42 flechas aí. Ô louco, bicho. O cara é arqueiro. Quer flecha ou Lombriga? Ô, eu quero. Ou você atira lá na metade aí. Pegou aí? Peguei, peguei. Beleza. Toma na cabeça, Creeper. É, tem uma mid-war Z, mano. Tá pensando o que? Morre, diabo. Já era. Beleza, área livre. Roger, né? Ah, meu, eu tenho um zumbi na sua direção, Linnux. Cuidado. Voltou pra fora. Como se eu ia na sua direção? Ele ia na sua cabeça. Cara, mas eu tô aqui embaixo. Então, ele tava entrando aí e ia cair na sua cabeça. Logo, logo. Tem que fazer uma... Tem que colocar uma porta aqui, né? Ixi, quebrou meu machado. Tem que fazer um machado. Tá tendo eclipse. Cês tão vendo? Não, tá tendo? É, acho que sim. É eclipse no lar, ó. Cadê a lua? Cadê a lua? Tá no céu. I can't see the moon. A lua tá no céu. Que gente do céu. Mentira, ela tá no espaço. Ela não tá no céu. Nossa. O negócio aqui tá muito fundo, cara. Eu sou oceano aqui. Já me tiraram da cama, já, né? Acorda pra cuspir. Bom dia, bom dia. Tá gravando, Pedro? Agora sim. Ah, me arrancaram da cama aqui. Vambora, então. Essa aqui é a casa que o Lombriga fez, né? Uma casinha aqui pra gente dormir. E esse aqui é o palácio que o Pedro tá construindo. E aqui, a gente já deu um... Já andamos mais um pouquinho aqui no jogo, né? O buraco já tá grande lá do Linux. Vamos continuar, bicho. Ó, pera aí, ó. Fala direita coisa aí, meu. O buraco do Linux tá grande, galera. O buraco no jogo, tá, bicho? Vem com essa não. Ô, tá cheio de caveira aqui, meu. Socorro. Ô, você tá cheio de flechada, meu. É isso aí, bicho. Depois eu volto de novo, hein? Falou. Falou. É isso aí, bichão. A gente migrou aqui de mundo, né? Tá aqui nossa casa que tá pela metade. Mais ou menos já fez o chão, tudo como a gente queria fazer, né, Linux? Isso aí? Tá gravando mesmo, Pedro? Tá gravando, bicho. A Viva agora está na Globo. Mostra esse fenômeno raro. Metade nevando, metade chuva, cara. É, cara, olha isso. Aqui tá nevando. E aqui tá chovendo. Temos a casa do Lombriga aqui que ele fez, ó. Isso. Cuidado com os Creepers aí. O moinho de vento aqui que o Lombriga fez. Ó o Creeper. Caramba. Aonde? Na água. No rio. Morre, demônio. O moinho... Eita, tá um lag desgraçado agora com essa neve aqui. O moinho de vento com o do Lombriga. Muito bom, hein, Pedro? Temos aqui que a gente se dividiu aqui. Vamos descer lá o... Parabéns, hein, Lombriga. Parabéns, Lombriga. Valeu. Aqui é onde tá nossas camas e a gente dormiu temporariamente. O Lombriga até chegou a morrer. O capacete que o Lombriga ganhou do esqueleto. Ó, cuidado na descida aí pra ver se não tem nenhum Creeper aí também, hein. Nossa, mas tá um lag com essa chuva. Chuva sempre dá lag. Pô, aqui ficou torto, cara. Mas enfim. É, aí que estourou. Vou arrumar depois. Aí vem... Tá descendo. Ai, tá devagar aqui. Tá um lag. Pô, foi mal. Dei uma flechada no Linux. No joelho, ó lá. Flechada no joelho. Eita, nois, hein. Deu joelho no estômago. É verdade, cara. Ah, foi no estômago. Temos aqui... O que vai ser o começo de um metrô. Que parece um negócio de um bando, esse aqui cheio de vela. Tá tudo assim pra não aparecer bicho, né. Mas é isso aí, bicho. Então, vamos indo nessa. E aí, Linux? Fala o seu canal aí. Youtube.com.br Linux.brs1, tá ok, pessoal? E o seu, Lombriga? Construção. Tá aí, construção, né. Isso aí, bicho. A gente vai voltar em mais vídeos pra frente aqui. Nossa super aventura aqui. Eu não sei ainda como vai chamar. Mas a gente vai voltar no nosso mundo gigantesco aqui. Vamos até mostrar um mapa como que era antes. A evolução. Vamos até ter um vídeo de evolução do mapa. Certo, Linux? Que eu vou estar colocando aí também. Isso aí, bicho. Vamos se despedindo. A gente vai indo nessa. E? Falou. 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 Olha ele rindo ali, mano ele é grupo muito zumbi Opa